Nesse próximo sábado aqui no município de Rolim de Moura, dia 2, vai acontecer uma campanha de vacinação de reforço. A terceira dose da vacina contra a Covid-19 para aquelas pessoas que já completaram o esquema vacinal, para os idosos e também para os servidores de saúde. Porém, nessa mesma campanha, aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca há mais de 90 dias, elas também receberão essa dose de vacina. Porém, há uma dúvida sobre o nome da vacina, AstraZeneca, Oxford, se é a mesma vacina, qual é a diferença de uma para a outra. E a secretária municipal de saúde vai explicar o porquê que muitos cartões de vacina estão Oxford e outros AstraZeneca, para que você possa entender e não ficar perdido na hora de você buscar a sua vacinação. Muitas pessoas no cartãozinho de vacina colocam lá AstraZeneca. Muitos, em algumas unidades, colocaram Oxford. AstraZeneca barra Oxford é a mesma, é questão de laboratório. Da mesma forma que a Coronavac, eu já vi escrito em alguns cartões, Butantan. Coronavac, Butantan, é questão de laboratório. É a mesma. A Pfizer já é um outro laboratório, Pfizer barra BioNTech. Da mesma forma que a Johnson, é da Johnson. Então, é só questão de laboratório. Frisando bem, se no seu cartãozinho tiver escrito Oxford, é a vacina AstraZeneca. E só vai receber essa terceira dose, quem já tomou a vacina há mais de 90 dias. E vai dar 6 meses. É, na verdade, o que o Ministério nos indica e a nota técnica? Para os idosos, a princípio, para os profissionais de saúde, para você tomar a dose de reforço que a gente chama, da D2 tem que ter dado 6 meses. Então, você olha lá no seu cartãozinho. Se você tomou em abril, provavelmente a D2, você vai tomar agora a dose de reforço, agora em outubro. E assim, sequenciamente. Então, assim, dê os 6 meses aos idosos, aos profissionais de saúde, pode procurar uma unidade ou epidemiologia que você receberá a sua dose de reforço. Lembrando que nós teremos uma campanha agora, sábado, dia 2, para esses profissionais pela dose do reforço. Toda dose, D1 para D2, tem que dar um intervalo aí de 90 dias. Está se falando muito em redução desse tempo, mas ainda o Ministério, ele não emitiu nenhuma nota técnica. Lembrando que os municípios, eles só podem fazer, a gente ouve em mídia social, em televisão. Sim, mas o município só começa a fazer quando ele é notificado e quando ele recebe do Ministério essa nota técnica. Você vai olhar lá no seu cartãozinho. Já deu 90 dias que você tomou a D1 da AstraZeneca, você pode procurar a UBS para tomar a D2 da AstraZeneca, para quem no cartãozinho já deu 90 dias. Quem não deu 90 dias ainda, o que o Ministério preconizou agora? Para aplicar com 90 dias, tá? A princípio, pode ser que semana que vem o Ministério mude e a gente comece já a aplicar com menos tempo. À medida que vai chegando vacina, o Ministério vai indicando, sinalizando quais o tempo que nós temos que fazer. Então, só reforçando. Sábado, dia 2, para quem tomou a D1 AstraZeneca há mais de 90 dias, você pode procurar a sua UBS, que você será vacinado com a D2 da AstraZeneca. E aí